Estamos de volta aqui com o programa Bem Assim, agora para a gente falar sobre uma iniciativa bem legal. É o curso de criação literária para terceira idade. Olha só, gente, coisa boa. E aí, para falar com a gente sobre esse assunto, vamos aprender muito mais sobre esse tema. Eu recebo aqui Francisco Silvestre, ele que é gerontólogo. Muito bom dia. Bom dia, Mara. Vocês que são acostumados a ver Francisco aqui, vocês que são acostumados a ver Francisco no Algo Mais, né? Que era com a Ariel, agora está com a Ana Cristina. E agora está com a Ana Cristina, vocês vão fazer participação aqui no Bem Assim. Eu também recebo aqui o professor Wagner Ables, ele que é professor de língua portuguesa. Bom dia, seja muito bom dia. Bom dia, prazer. E a aluna do curso de criação literária, Maria do Carmo Gadelha. Bom dia, seja muito bem-vinda, Maria do Carmo. Vamos começar com o Francisco. Então, Francisco, explica pra gente o que é o curso, como foi que surgiu, como é que tudo começou. Olha, o curso tem uma história, né? E bem marcante. Como nós éramos coordenadores de um curso que a gente tinha na Facímate, e o curso, a gente tinha assim, e era diferenciado, porque ele trazia na sua lógica, no seu projeto pedagógico, algo que era bem diferente dos demais cursos que tem para terceira idade. A gente buscava sempre o genuíno, a coisa mais correta, que não levasse para o lúdico, para a infantilidade, e que desse uma utilidade mais duradoura de poder, de empoderamento da pessoa idosa. Então, aí, o que foi que nós pensamos? Como é que criar um curso desse que, no futuro, do idoso, que idoso tem futuro, ele pudesse usufruir desse, disso, também como uma profissão. Não só como prazer, não só como processo de um melhor envelhecimento, mas como utilidade dele, de que apoderasse ele como ser, como ter autoestima alta, ter, ser uma pessoa, uma nova identidade. E aí surgiu a ideia de criar um curso de criação literária, independente do gênero, que o professor vai explicar, mas que você, quando estivesse no curso, você escolhesse, escolhesse em cima da sua vocação, que no curso a gente passe esse processo. E aí surgiu, curso de criação literária para terceira idade. Em Alagoas é inédito. Que legal, muito bom. É inédito, mas nós estamos aí. E o objetivo é ajudar com que esse professor da terceira idade trabalhe esse lado literário, esse lado criativo dele? A literatura, eu tive de estudar, é bem interessante, estou fazendo curso também, é bem interessante. Ele traz significativos, significados, muito importante para a qualidade de vida satisfatória. Nós temos, na gerontologia, cinco gigantes, que é a questão da solidão, a questão da frustração, a questão do desequilíbrio hormonal, a questão da ociosidade. E ser escritor na terceira idade, quando você faz suas escritas nos diversos gêneros, você vai eliminando, você vai se protegendo de alguns fatores que tem na terceira idade, que tem no envelhecimento. E aí o curso oferece tudo isso, ser escritor oferece tudo isso, principalmente na terceira idade. E Wagner, você como professor, você que trabalha com isso ali diariamente e que convive com muitas pessoas da terceira idade, como é que é a receptividade deles? Como é que você vê o dia a dia deles ali aprendendo? Eu tenho visto que tem sido uma experiência de vida, que é muito mais do que uma experiência didática, muito mais do que a faculdade ou a escola. Mas, sobretudo, pelo viés que a gente tem apresentado, essa coisa da escrita literária, com um teor de escritoterapia. Ou seja, em que a escrita tem um efeito terapêutico e um efeito dinâmico na saúde do idoso, tanto na saúde mental, na saúde física, como na questão intelectual. Então, percebendo isso, a reação que eles têm é uma reação de experiência de vida mesmo, e não uma questão só didática. Maria do Carmo, você como aluna, benefícios assim? Como é que é, o que você sente que traz benefícios desse curso para você? Pode compartilhar um pouco da experiência com a gente? É um pouco difícil para eu falar, porque parece tão pouco isso, né? Mas não, para mim isso foi uma coisa maravilhosa. Eu não tenho palavras para descrever exatamente. Eu só saí da rua, quando a Sandra ligou para mim e disse, mãe, vamos, mas vamos, vamos sim. Porque é aquela coisa, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, isso não. Mas eu sempre senti necessidade de mais alguma coisa e escrever, é uma coisa que eu gosto. É uma coisa, não estou para a Jana Rita, por favor, mas eu estive dos quatro anos. Que eu aprendi a ler e a minha vontade de escrever. Já escrevi tanta coisa que vai para o lixo, que eu nunca achei que valesse nada o que eu escrevia. E por isso ninguém nunca venceu. E aí eu vi, quando ela disse, vamos, aí eu vi uma oportunidade de fazer uma coisa que eu... De mostrar, né? É, nem mostrar, mas aprender a fazer uma coisa que eu já queria fazer e já fazia sem saber. Sem, assim, como é que a gente aprende a andar? Sim, tentando, né? É, aí eu escrevia assim, sozinha. Eu nunca tive orientação para isso, a não ser aquelas redações no meu tempo da escola, que naquela época era muito exigido, muito cobrado, né, da gente. Mas nunca fui, nunca tive ninguém para me orientar, nem isso. Escrevi aqueles textos em bobo no Facebook, que ninguém dava valor, tinha 10, 20 curtidas. E eu já ficava feliz na vida. Mas já é um começo, né? Então, mas eu gosto de fazer isso. Então, isso para mim foi, assim, uma coisa... Eu não sei se eu vou estar exagerando. Não, mas aí foi uma coisa melhor que já aconteceu. É um sentimento, né? Como é, desculpa? Eu já falei, não sei se eu, se é exagero falar isso. Mas para mim foi uma coisa melhor que já aconteceu na minha vida. Ah, que bom. Você está achando que maravilha, que maravilha. Olha, Mara, você não sabe como é que a gente fica, né? É, a gente está vendo sempre a mim. O engraçado, você viu como é que ela falou, a gente tem a coisa guardada. E muita gente tem muita coisa guardada que, devido ao dia a dia, não explorou, não divulgou, não mostrou. E, às vezes, dá uma depressãozinha porque você não alcançou, porque não escreveu. E outra coisa engraçada é quando ela disse que não sabe o êxtase que ela tem, não sabe nem decifrar. E várias alunas que estão lá, a gente vê que tem livro escrito lá, guardado, mas não sabe como fazer a edição, não sabe como publicar. Nós vamos passar todos esses ensinamentos. Uma coisa engraçada também, quando ela falou, é essa questão de te escreve assim, vai escrevendo, vai escrevendo, que a gente chama do escritor pajazista. O pajazista, ele tem de estudar para fazer um floreamento. Já o jardineiro, não, ele já pega na massa pronta, na terra, já vai plantando, não quer nem saber como é que vai fazendo. É isso que nós temos muito, escritores jardineiros. O pajazista que vai para um curso, que pega um professor Wagner, que esse cara aí, eu fiquei apaixonado pelo curso, e você só foi só aluno também, que é o professor. Eu queria saber que o pai, que a gente explorasse um pouquinho para a gente, sobre essa questão da escrita como uma forma terapêutica. A gente percebe que foi bem isso que aconteceu com a Maria do Carmo, apesar de ela não conseguir trazer essas palavras, mas a gente consegue perceber que teve esse poder, o poder terapêutico na escrita dela. Sim, para mim, inclusive, o maior mérito desse curso é recuperar o teor que vem se perdendo na escola e nas faculdades, sobretudo nas faculdades de letras, onde você tem mais uma preparação para você ser um pesquisador, um estudioso da literatura e não propriamente um escritor. E nesse curso está se resgatando esse caráter perdido, que é você treinar o indivíduo para escrever artisticamente. E a escrita artística, ela não é só uma questão estética, razão pela qual talvez as faculdades e as escolas não tenham investido tanto nessa coisa de você fazer o aluno escrever. Muito pelo contrário, a gente se depara com ex-universitários que dizem, Ah, eu tinha o talento para escrever, eu gostava de escrever, mas a faculdade me tirou isso. Porque é tanta questão técnica, você só tem que estudar, você tem que pesquisar, você não tem um tempo dedicado a lapidar o seu talento, que o aluno termina muitas vezes obscurecendo isso. No caso aqui do curso, a gente olha, por exemplo, para pesquisas. Eu, por exemplo, olho para as pesquisas, em que você tem, por exemplo, pesquisas da Universidade de Sunset, de 2015, que mostra que quando você se dedica a escrever de maneira artística ou até mesmo descomprometida, você reduz o seu nível de estresse em 65%. Que benefício bom. Além de que, para a terceira idade, escrever reduz magnanimamente a questão do Alzheimer. Isso por pesquisas científicas apontadas em universidades norte-americanas, canadenses. Então, se a escrita tem um benefício fisiológico, ou seja, não é só uma questão estética, por que é que, então, isso não está sendo desenvolvido nas nossas academias? Está sendo trabalhado. Então, nós estamos resgatando isso. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, Silvestre, sobre o que é que os idosos, o que é que o pessoal da terceira idade consegue aprender nessa capacitação? Vamos falar sobre o conteúdo. Olha, o conteúdo mesmo, nós temos dividido, dependendo das aulas, é dividido em módulos do nosso curso. Nós estamos no primeiro módulo, que é escrita, cada módulo, 10 aulas, 5 semanas. 5 semanas. 2 vezes por semana. Esporaticamente, é que a gente tem aula de campo. Quando o professor diz, olha, estamos prontos para ir para o campo, nós sempre foi bom se perguntar, porque nós também temos aula de campo, não é só no laboratório. A aula de campo, nós estamos, assim, fazendo um planejamento para ir para uma praia bem legal, e já é outro professor, para a gente ir para o mirante. Como ele disse, é o escrever e ver. Você vai vivenciar aquele ambiente e ir aprendendo a fazer isso. Sai um pouquinho da caixinha, né, dos paredes da sala. Como eu disse a você, o curso de criação literária, ele é bem diferenciado do outro. Não tem aquela receita já, como os cursos que a gente vê bem lúdicos para terceira idade. Não, você vai dançar, tem um professor lá dançando, já sabe qual é a dança. Você vai fazer tricô, não tem mais aquele tricô. É uma coisa bem avançada. Por isso que os estudantes de lá, eu brinco sempre com ele, vocês são seletos e distintos. São seletos e distintos. E quando ela falou daqueles benefícios, eu já aprendi até a fazer prós. Eu trouxe até uma prós. Ser escritor não é remédio, mas protege. Não é chá, mas alivia o estresse. Não é suco, mas nutre o espírito. Não é massagem, mas eleva o ego. Não é relaxante, mas faz você sonhar. Não é energizante, mas lhe dá força. Não é creme, mas faz brilhar. Já aprendi. A comece é espelhada. A comece é espelhada. E é assim que a gente quer, que as pessoas explorem, como ele bem falou. Brilhe, está no tempo de a gente brilhar. É terceira idade, não é? Isso é verdade. Ai, que coisa boa, não é? Nós temos, são seis módulos do curso. Tem certificado pela FADIC, que é a faculdade que está nos protegendo, que nos recebe, que nos acolhe. Reconhecida pelo MEC, aquela coisa toda. Tem os professores teóricos e temos preceptor para a aula de campo. As turmas vão receber, todas elas, as turmas vão receber o nome de um escritor alagoano. Essa primeira turma, eu já vou dizer a elas, elas nem sabem, mas a gente vai fazer uma festa para dizer. Maria do Carmo já sabe, vai já saber. Não, e todas estão escutando, e todas estão nos assistindo. Ah, que coisa boa. A turma, a gente vai batizar de Dom Fernando e Lória, que foi um escritor, assim, tem bastante. Depois vocês vão ver a biografia dele, como é bem, bem feita. E a gente, é todo diferente o curso. A gente sempre tem essa questão de elevar a autoestima do idoso. A gente não tem mapa de chamada, a gente já comprou o nosso livro de ouro. Que bom. São artistas, são escritores, né? Então, chegou na aula, tem lá o livro de ouro para assinar. Muito bem. E vocês estão com essa primeira turma, né? Isso. Há planos e projetos para uma próxima turma? Sim. Pessoal que não conseguiu fazer parte dessa e que, quem sabe, até está sabendo agora do curso e quer se inscrever. Calma aí. Bom, Mara, vou que vou. Você é você. Você é você. Olha, as inscrições são permanentes. São muito. A pessoa chegou no meio do módulo, ela continua os módulos e a gente vai repor essas aulas. De graça, sem pagar nada. O curso tem um investimento, R$ 70, barato. Tem curso desses no sul do país, é R$ 150, R$ 200. Mas o nosso, para a gente começar, quem chegar nesse primeiro é R$ 70. Então, pessoal aí de casa, se interessou, corre lá para fazer a sua inscrição logo. Faz o seguinte, então, cada um aqui com a sua visão, faz o convite para o pessoal de casa que ainda não conhece o curso ou quem sabe até está aqui assistindo essa entrevista e se interessou para poder ir lá participar. Olha, as inscrições, como eu disse, são permanentes, estão abertas. A pessoa que for se inscrever agora é na FAMAL, ela fica na FADIG, na Rua Salvador Calmon 141, lá no Poço. E quem quiser alguma informação, telefonar para o 993-28-5237, ou 988-98-8944, ou lá na faculdade, que é na Rua Salvador Calmon 141, no Poço. Lá no Poço. Isso. Muito bem. Professor Wagner, vamos fazer o convite, então. Repasso aí os benefícios dessa iniciativa. Eu convido porque é sempre um convite, na verdade, caminhar através da arte. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, não se trata de, imagine, você tem uma bicicleta ergométrica em casa e você tem uma bicicleta que você possa sair com ela numa via, numa ciclovia. O nosso curso é uma ciclovia com uma bicicleta em que você pode andar e passear pelos cenários. O nosso curso não é dentro de um prédio fechado, apenas escrevendo. Nós vamos para o mundo, nós vamos sair, nós vamos vivenciar e transformar isso em arte, em texto. Então, se você deseja isso, se você quer isso, independente se você acha que tem ou não talento, porque o talento não é uma questão de nascença, o talento é uma questão que a gente treina. Então, venha para o nosso curso que a gente estimula isso. Muito bom. Maria do Carmo, você como aluna, pode então também chamar o pessoal de casa para participar do curso, quem aí está interessado. Sim, eu diria o pessoal de casa, principalmente as pessoas da terceira idade, lógico. Sim. Que é gratificante, que vale a pena. Nós estamos iniciando, né, professor? Mas já desde o primeiro dia eu sentia assim, como se alguma porta estivesse abrindo. Não que eu espere ser uma escritora, sucesso, não, é um modo de vida, entendeu? Que é muito gratificante. Se eu digo isso, eu, como eu disse antes, nunca fui uma pessoa ansiosa, sempre uma pessoa que eu, sempre estive em atividade, mas isso tem sido uma coisa que me acrescenta muito. Desde o início, desde a primeira aula, eu fiquei encantada. Fiquei maravilhada na primeira aula. E eu acho que quem quiser, até quem não está com vontade, cria uma vontadinha, vai lá. Desperta aí a vontade, né? Experimenta, que vai ver que é muito gratificante. É muito bom. Que bom, gente. É, Mara, é assim, é como ele disse, como ela disse, é um novo estilo de vida. É, é. E bem diferenciado. Com certeza, é verdade. Pessoal, muito obrigada. Se a gente pudesse, se tivesse tempo, passava aqui o resto do dia conversando com vocês, porque essa iniciativa é muito legal. Mas muito obrigada, Silvete. Obrigado também, Mara. Obrigada, Wagner, Maria do Carmo, pela presença de vocês aqui. E fica aí o convite para você de casa, tá? Você que está nos assistindo, nos acompanhando. Se interessou, procura lá na Faculdade de Fama, tá? Lá no Bairro do Poço. Todas as informações que você quiser vão estar lá, tá? Muito obrigada, pessoal. Um dia para vocês, tá? Muito bem. Um sucesso. E você que está aqui, ó, ligadinho comigo, não vai sair daí. Daqui a pouco, o próximo bloco está chegando, a gente vai conhecer a Maló Criando, que vem com muito artesanato lindo de bordado e costura aí para mostrar para vocês. Volto já, já.